Ab setzt-se para um simples povo além de progenitor, minha vida é exclusiva, nosso grupo já fez algo nessa. Triste, como se acabou de fazer uma opção do Brasil hoje, uma vez queу t seul giraffe na minha família, b Sierra Sp Na � e no dia Zimbabwe, mas que tu teowana! O que é o que é o que é? Dervando Hir anda, a freedom de voz de voz, freedom de movimento, freedom de expressão, freedom de religion, freedom de tudo, sas o que tudo acredita bem para o povo e isso é o Total, E aí, vamos lá, vamos lá. ... ... ... ... Não é isso, não é isso, não é isso. O que você quer dizer, você quer dizer, você quer dizer que é uma pessoa que assiste. Então você quer dizer, ela tem uma pessoa que fizeram essa pessoa. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. as pessoas a gente fazendo isso, as pessoas que não estão chegando, e do outro lado, é o que tem a ser um homem feito. Então, quando eu estou falando, é, eu estou falando, eu estou dizendo, 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 Isso significa que o povo tem que se torne à corrupção. Não se torne ao corpo. Não se torna para encarnar, não se torna para encarnar. Não se torne ao Marema Nazara, não se torne ao Zimbabwe. E aí, umhuni, vana vanzarvoo, Musatambedevano, E aí, vano, vano tifandukira, Tinofuma mambu anatisipopa chikaru, Vano, vano dagubatua chakanaka, E, tisawadzinyiri, tisawabire, E, gati ega vano, Kwa yani sabuti hiu, ane tuwa nip behishan diri, Eee, intiwa zimbabwe, Toreittuwa kup genomura muhuri, Mahu inga kuhondom machi, cessiku, udah kuhondom dying, Sivir ANDREW, U أوotevano, E emm Flint Smith, MagudKA desta Youtuban humility, C licence wildin Amerika, E, C ya Rob endotevano, Hope ya miael kalubatua As pessoas também não sabem o que dizem. Se não, buscam também o que dizem. Assim o que dizem o que dizem mesmo, estavam passando em mar, na escola que estava contratando. Se não despedem, ainda não os aos 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 aos. Então, eles não estão passando. Eles não são passando naquela época. E aí, o que você quer dizer? Nós vamos fazer isso, que eu vou pedir para mim, para mim e para mim. Para mim, o que eu quero fazer, nesse momento, o que eu quero fazer. o dinheiral da região. Depois de entre as pessoas, já temos uma peça de que não vão ter que ir, mas não é apenas o outro canto. Quando você está devendo sermos muito, já estávamos a terra. Não, pode agirar alguma coisa. Os trabalhadores foram colocados no Zimbabwe. Eles não foram colocados no Zimbabwe, não foram colocados no Partido. Eles não foram colocados no Zimbabwe. O que é o que é o que é? humanidade. Então... O humanidade. Então, o que você participa e não vai ser assim? Por quê? Porque a pessoa que está no дивinho e não vai ser tão bem. Ele sabe que o vírus do que o vírus são sempre. Veja vida e não vai ser sempre que Gramapá para operar, é que ela não vai ser mais soledíssima, é que a gente vai ficar em pelo nosso país. Não vai ser mais que o vírus 모�inhos e irá ficar. O povo Nhera, Maceiro. Ei, Nhera aí.